Tô gravando. Tô gravando. Só pra você ver a praia como está aqui hoje. Isso é um branquinho, branquinho como a neve. No frio do dia, sabe? No frio de morrer, pô. Você não tá bem a ver comigo. Você viu a praia assim? Eu aqui em t-shirt, pô. Já disse isso? Tá doido.